A nova geração está chegando, são novos consoles, mas o que a galera quer saber são dos novos jogos. Pra onde vai agora essa nova geração? O que os jogos podem fazer de diferente? E precisou uma empresa chinesa chegar pra mostrar como se faz? Combo! O Combo Infinito também faz lives todos os dias no Face. Curta nossa página, inscreva-se aqui no canal e vire um membro ou apoiador para ter acesso a conteúdos exclusivos. E pra não perder nenhum vídeo, habilite a notificação. Se não me avisa mais um vídeo do Combo Infinito, eu sou o Ariel Aleptecos. Antes de qualquer coisa, antes de mais nada, antes de a gente ir para o assunto, quem são os apoiadores que nós vamos falar dessa vez? Sim, temos que dar abraços especiais para os nossos queridos apoiadores. Abel X Jugaras, Juliana PH, Rafael Martins e Walter Rangel. E já aproveita você também e dê o like, compartilha esse vídeo, porque assim você ajuda o Combo Infinito a crescer. Isso é verdade, o YouTube tem essa regra e você, por favor, obedeça. Obedeça, obedeça, quanto mais você interage, melhor é. Então, Alebitecos, a gente puxou aí nas últimas semanas, a gente fez dois vídeos do Black Myth, o novo jogo chinês, os caras estão aí fazendo muito barulho. E aí, conversando em off, a gente trouxe essa ideia de que, você na verdade, quem citou que precisou uma empresa chinesa chegar para poder mostrar, talvez, como se faz para a Playstation e para o Xbox. Explica essa ideia aí para a galera. Na verdade, esse vídeo é mais um protesto, mais uma crítica à indústria no geral, do que realmente trazer informações para o pessoal e tal. É uma discussão. Porque, cara, eu, a partir de agora, eu acho inadmissível uma empresa apresentar o que a Microsoft apresentou com o Halo. Inadmissível empresas apresentarem. Porque algumas das coisas, e não é só a qualidade ruim do jogo, e sim tudo que envolve o desenvolvimento. Você falar, putz, mas o jogo está no início. Putz, mas o jogo é pré-alpha. Sempre tem desculpa, né? Putz, mas tem só três pessoas fazendo. Tem só 20 pessoas fazendo. Putz, mas tem só... Mano, tudo o que pode ser falado de desculpa para um jogo não ter a qualidade necessária, é exatamente o que é a game science. Tem poucas pessoas, tem pouco dinheiro. Talvez dinheiro não seja tão pouco assim, mas eles estão atrás de publicação, eles estão atrás de investidores, estão atrás de... Provavelmente pode fazer crowdfunding também. Então, assim, tem poucas pessoas, como eu falei. Tem qualidade pra caramba no jogo. O jogo está em pré-alpha e é incrível. Não existe mais desculpa, cara. Não dá mais. O sarrafo subiu. Uma empresa indie-chinesa mostrou pra mim, pro Ariel, pra vocês que estão ali, pro mundo, que é possível você fazer um trampo animal sem precisar colocar todas... Sem precisar ficar se apoiando nessas muletas, né? Porque o jogo, naquela apresentação, poderia ter mostrado algo que a gente olharia e falava... É, porque está em alfa, né? E na verdade, do jeito que ele está lá, todo mundo só quer jogar ele do jeito que ele está lá, né? Tipo, parece muito complexo. O cara, eu sei mesmo com o jogo no mesmo dia, mano. O jogo está espetacular. O jogo está espetacular. O jogo está na China jogando e falava, mano, não acredito, eu preciso contar com o Ariel que eu estou jogando Black Myth, tá ligado? Então, assim, o bagulho mexeu com a minha cabeça de verdade. Vocês sabem que quando um jogo mexe com a minha cabeça, eu já assisti, mano, duas animações e um filme do Rei Macaco, ligado? Não, da hora demais. Eu estou nessa vibe, então, tipo, eu fico migrando. Então, é um negócio que, cara, olha só o que fez comigo. Imagina o que as pessoas estão com vontade e é praticamente uma unanimidade. Então, assim, parece, e aí eu não sei se você tem a impressão, que muitas vezes as empresas não só utilizam a muleta, mas puxam o freio mesmo, proposital, tá ligado? Porque dá trabalho. Fazer algo diferente, fazer algo novo, dá trabalho. Trabalho custa dinheiro. Custa dinheiro e contratar pessoas certas, você ter um time que toca bem a bola para fazer gol, você precisa ter os melhores, então, ou os mais bem treinados. E é o que a gente está vendo que está acontecendo na indústria mesmo. Eu, quando fui crítico ao visual, e eu não fui tão crítico assim, eu fiz só uma observação ao visual do Batman, do Gotham Knights, que, para mim, está muito mais simples do que o Arkham Knight. Eu só fiz uma observação, olha, eu acho que o Arkham Knight, que é 2015, ele está mais bonito visualmente falando do que o Gotham Knights. E muita gente me criticou por eu estar criticando um jogo que está em alfa. Eu acho que se você está preparado para mostrar o jogo para o teu público, aquela apresentação tem que ser impressionante. E é o que o Black Meath fez. É, eu acho que a partir de agora, a partir de agora não, a partir do dia que eles lançaram esse vídeo, nós críticos, nós usuários, jogadores, temos que ser mais exigentes. O sarrafo subiu, né? Então, às vezes, a gente até releva algumas coisas, né? Mas, assim, não tem por que a gente fazer isso mais. Somos nós que vamos consumir. A gente tem que exigir a excelência. Agora, compara uma empresa como a Warner ou a Rocksteady, que tem o apoio da Warner, com uma empresa indie chinesa, que tinha lançado um jogo falido de free-to-play, e um outro de mobile lá, que, tipo, beleza, pode ter dado uma graninha e tal, mas, enfim, não é uma grana para fazer um jogo premium, pelo menos completo, tá ligado? Quando você começa a pesar, você fala, cara, tem alguma coisa errada com a indústria. Tem alguém que está puxando o freio da indústria e não está levando para onde deveria. Porque a gente, por isso que aí, às vezes, a gente reclama, um monte de gente reclama, e a gente também. Ah, eu até agora não vi um visual de nova geração. Ah, eu não vi um visual de nova geração. Por que será? E olha que o Black Myth não é um visual de nova geração, mas ele é impressionante por conta de tudo que tem ao redor dele, né? Eu até acho que ele é melhor de todos os de nova geração que a gente viu até agora, e ele está em pré-alpha. Então, aí é que a gente tem que dar esse crédito. Eu não digo que ele é melhor, porque ele é um jogo de corredores, né? Ele não é um jogo de mundo aberto, e a gente sabe que quando é corredor você consegue fazer melhor, né? Visualmente você tem menos limitações. Beleza, mas nem todo jogo é mundo aberto, né, mano? Sim, mas os jogos que a gente viu aí até agora, por exemplo, pra mim, o Ratchet & Clank mostra a nova geração. Ele é maravilhosamente bonito, o novo Ratchet. O Horizon Down a gente não viu ainda. Agora o Halo, a comparação fica complicada, entendeu? Não, por exemplo, Resident Evil 8, que ele não está feio, mas... É, mas ele está mais geração atual do que esse jogo, real. Então, você vê, são essas comparações que a gente fala, mano, beleza, eu aceito, mas será que eu preciso aceitar, cara? Será que isso não tem que ser... Mano, não adianta você comparar a Capcom com uma empresa indie chinesa, você comparar, sei lá, fala uma aí, qual que era? A EA. A EA. Cheia de grana. Com uma indie chinesa, não tem, cara. A indie chinesa vai perder em estrutura pra todas, mas consegue ganhar em qualidade de quase todas. Lembrando que a gente não está falando só de gráfico, né? Gráfico é um dos pontos, mas a gente percebe a parte também de gameplay desse jogo que está realmente bem feito. Mas, cara, sem querer ser chato, tá ligado? Mas nas últimas apresentações eu fui muito crítico com o gráfico e você estava muito, não, eu acho que está bom, eu acho que está bom. Eu acho que esse jogo realmente te deu um alerta, assim. Eu acho que você e muita gente, tá ligado? Sobe o sarrafo. Sobe o sarrafo. Aí, muita gente foi crítico com você também, porque no começo do trailer da apresentação você falou, não, mas pra mim está bom. Aí depois você foi percebendo que não estava tão legal, conforme as coisas foram acontecendo no trailer também. É, eu já deixei aqui muito claro, muitas vezes, que eu me importo muito mais com o conteúdo gameplay e gráfico em si, tá ligado? E eu vou continuar pensando assim pra sempre. Sim. É, a gente joga jogos pixel art e que não tem comparação com gráficos ultra realistas e eu amo do mesmo jeito, sabe? Então, assim, mas você começa a imaginar, você começa a pensar numa estrutura... Pode ser que o Black Myth seja uma merda. O jogo, tipo, não tem nada, seja uma bosta. Não parece ser possível, tá ligado? Não, eu também acho que não é possível, mas, cara, só de você, só dele ligar esse alerta no mundo, ele fez uma coisa positiva pra indústria. O cara ter que lançar um vídeo pra provar que o negócio é real, cara, é porque o negócio chegou num nível realmente absurdo, assim. E outra coisa, que também não é só gráfico e gameplay, você percebe, e aí pode ser a masterpiece da Game Science e depois eles nunca mais acertem a mão. Pode acontecer, a gente sabe que tem empresas que tem um jogo só, eles fizeram sucesso com um jogo só e nunca mais. Mas você percebe que nesse jogo Black Myth, o Kong, está a alma dos caras ali. Tem as coisas que eles queriam fazer, tá ligado? É, é aí onde eu queria chegar com relação às outras empresas, porque o que eu sinto há anos, e pra mim eu acho que encaixa exatamente no caso do Batman e os dois jogos anunciados, é que se fosse depender do coração da Rockstead, eles iam pro jogo do Superman, eles iam aprimorar a capacidade deles de criar uma narrativa bacana em cima de um jogo de super-herói. Se fosse depender da WB Montreal, eles iam fazer... A WB Montreal ainda vou dar o benefício da dúvida, porque eu acho que o jogo pode ser muito legal. Mas a Rockstead, ela foi pra um lado que pra mim é muito mais comercial, muito mais dinheiro e muito menos coração. Por mais que aquele trailer tivesse sido engraçadinho, ele não parece ser um jogo legal de comparar até mesmo com o que a Rockstead fez até então, e eu tenho certeza que a Rockstead vai ser questionada, tá ligado? Então, ali mora a diferença. Se a Rockstead fosse uma indie, ela ia fazer o que eles querem fazer, e não parece ser isso que eles querem fazer. Então, isso é pra todas as empresas grandes. Aqui seria um erro a gente cobrar, e a gente nunca faz dessa maneira, né? A gente, quando analisa um jogo indie, você tem que focar na proposta. Você não pode comparar um jogo indie com um jogo AAA, no sentido estrutural. A gente não vai querer que o Celeste 2 seja um The Last of Us 2, tá ligado? Exatamente, você não pode comparar. Mas quando você tem uma empresa independente que faz o que mostra o que mostrou, claramente, claramente, parece que a indústria tá atrasada. É. As grandes empresas que têm poder, elas estão ou atrasadas ou com o foco errado. Errado. Ou com o foco, por exemplo, como você bem falou, na grana, monetais, né? Vamos fazer jogos como serviço pra trazer uma grana, e aí depois a gente pensa, se faz o que a gente quer fazer. Um outro exemplo é a Konami, né? Abriu mão completamente do prestígio, né? De ser vista como uma empresa realmente grande pra ir atrás da grana. Eu acho que nenhum dos dois pontos, ele tem que ser extremo. Porque se você for só em busca do teu coração, você não ganha dinheiro e seu coração não sobrevive. Você morre como um mercado, né? Como alguém de mercado. Se você for só atrás do dinheiro, seu coração some e você perde o teu prestígio. Tem que haver um balanceamento. E o que os caras do Wukong, por exemplo, estão tentando, do Black Myth Wukong estão tentando, é mostrar que, embora eles sejam wins, eles têm o coração de uma empresa AAA, e eles precisam de uma empresa AAA atrás deles pra poder lançar esse jogo com a maior qualidade possível, mas com a liberdade criativa que eles querem ter. E é aí que eu acho que todas as empresas deveriam estar. E a BioWare, por exemplo, ela se perdeu no caminho. A BioWare não é nem de perto aquela empresa que fazia aqueles jogos incríveis, ela vai demorar muito tempo pra voltar, que você é o que era. Culpa da EA. Não, e assim, a gente também tem que tomar um certo cuidado de não pensar que todo jogo tem que ser igual ao Black Myth e tudo mais. A gente sabe que vão existir jogos medianos, vão existir jogos ruins, né? Jogos grandes e ruins, como, por exemplo, foi o Fallout 76, que é de uma grande empresa, né? A Bethesda chega e lança aquela parada e você fala, mano, não acredito. Tipo, isso acontece, tá ligado? Mas você sabe que os caras têm um plano B, você sabe que os caras, pô, não, mas tem um Finstai aqui, pá. Não, tem aqui, a gente vai lançar um novo Elder Scrolls, sei lá, 2050, mas beleza, você sabe que existe ali. Então você sabe que os caras têm um foco numa parada que a indústria, o usuário curte. É que você sabe que o usuário vai chegar arregaçando no bagulho. É, a Bethesda, ela tem o exemplo de estar balanceando. Ela tá fazendo a parada que traz o dinheiro e tá fazendo a parada que traz o prestígio. Então, acho que a Bethesda tá num caminho legal, por mais que algumas pessoas não curtam, mas, pô, tem muitas franquias muito boas. Realmente, o Wolfenstein foi um grande exemplo, o Dishonored é outro, pra ele vai. Então, eu sinto que algumas empresas... O Skyrim também, né? Você viu, o Skyrim saiu até pra micro-ondas esses dias. É, o Skyrim tá louco, o Skyrim tá... é um marco no mundo dos games, assim. E tem o Elder Scrolls Online, que também faz dinheiro pra caramba, né? É, então, tem pra todo mundo, né? Tem gosto pra... tem jogos de todos os tipos e de todos os gostos. E aí é onde a gente tem que ver o que acontece com as outras empresas e como o Wukong, ele tá trazendo essa visão diferenciada de que a nova geração, ela deveria impressionar. E até então, ela tá deixando mais dúvidas, né? O Halo deixou dúvidas, a Playstation deixou dúvidas em algumas apresentações que eles fizeram, mas ainda vejo que a Playstation tá à frente em mostrar mais do que é a nova geração. Eu sei que eu vou ser chutado por conta desse pensamento, mas é assim que eu penso. Não, mas eu acho que a grande maioria vai concordar. Mas a parada é que, assim, mano, você tocou num ponto muito interessante e eu acho que é justamente isso. Que eu até falei pra você quando eu tive a ideia desse vídeo, eu falei, cara, os jogos não deixam mais o nosso queixo caído, tá ligado? É, e esse o Kong deixou de um jeito, né, mano? E esse o Kong, cara, eu falei, mano, que louco, eu quero jogar isso agora. Eu não lembro da última vez que eu tinha me sentido assim, assistindo uma apresentação de um jogo. E é uma apresentação... Eu acho que a última vez que a gente ficou assim foi com o Sekiro, cara. O Sekiro deixou um bastante desse sentimento, porque era tão diferente do que a Pronsoper tinha apresentado, sabe? É, mas eu acho que... Eu não sei... É que assim... God of War. É, pode ser, mas é tipo... O Sekiro também acho que entra mais, porque é novidade, né? Você tá vendo um negócio diferenciado ali, né? É uma franquia nova e tal. E feita por uma empresa muito pequena. Aí você fala, pô, mas por que você tá repetindo toda vez isso? Cara, a gente vê em grandes apresentações da Sony, da Nintendo, da Microsoft, um teaser ou uma CG de 30 segundos. CG, gameplay, 30 segundos. E aí você vê os caras, dois anos de trampo, lançam um gameplay de 13 minutos. Você mostrou o dedo pra nossa audiência, fez? Não, fiz assim, dois anos. Nossa, não deu pra ver o outro dedo, aí ficou só um dedo. Dois anos, dois anos. E eles mostraram que eles mostraram um gameplay de 13 minutos. Tinha uma CG ali no meio, mas vamos lá, 10, 12 minutos de gameplay. Você fala, mano, é possível. É possível. Quando eu repito, e às vezes já fui criticado por isso, a Sony e Microsoft, o Microsoft sempre tem que ter o que mostrar. Nem que os caras vão atrás de indies chinesas, taiwanesas, indianas, brasileiras, que se você enxerga esse tipo de qualidade, porque tem, mano. Tem muito. Você vê que tem muito indie bom, que tem muito cara de triple A. Sim. Nem que os caras vão atrás disso e falam, ó, eu banco você e a gente vai trampar junto. O Real Blade foi o caso. O Real Blade foi o caso. Ah, porque Ninja Theory já tinha um nome. A gente já sabia que os caras eram bons. Mas, mano, vai ser uma corrida do ouro pra esse Black Mifu Kong. Muita gente vai saber. Eu acho que já deve estar fechado com alguém, cara. Se as coisas acontecem rápido, eu acho que já deve estar fechado com alguém. A gente vai saber nos próximos meses. E é muito legal ver um jogo desse mexendo tanto com os nossos sentimentos quanto como jogadores. Eu tô enrolando porque eu quero ver mais do trailer. Eu quero que a galera veja mais do trailer como eu tô vendo agora. Então, comentem o que vocês têm a dizer sobre isso. Se esse jogo chegou pra chutar as bundas e mostrar como se faz ou vocês acham que a gente tá exagerando? É isso aí. O Sarrafo tá aqui, ó. Até o próximo vídeo. Valeu! Valeu!